Esse é o fio da noite, eu não daria porra Pensate, é o Biel divulgado Tati, Tati, Marco Nex Mas eu mandei sucesso Ô, ô, ô mulher De tu, de tu pedir com carinho, é claro Que tu vai tomar De tu pedir com carinho, é claro Que tu vai tomar O DJ vai te botar Os amigos vai te botar O DJ vai te botar Os amigos vai te botar Escolhe, escolhe Escolhe pra quem tu quer dar Escolhe, escolhe Pra quem tu quer dar Tu quer os criados Aqui o meu fio Rio de lutar Escolhe, escolhe Escolhe Pra quem tu quer dar Tu quer os criados Aqui o meu fio Rio de lutar Já, já, já te falei Que o DJ Sat não namora Já te falei Que o Marco Nex não namora Manuzia Você tá na ponta Na ponta Na ponta do meu meio Mas eu sigo Você tá na ponta Na ponta Toma, 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 toma Escolhe pirar 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 Você tá na ponta, 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 na ponta do muac Então vai bandida, a voz deu nome É o Biel divulgado, ativa, 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 ativa É o terror da norte dominando toda a favela caralho